Salomé. Salomé? Não. Pois eu sim. Então a Salomé está decidida a não trabalhar mais? Como ouviu, Yolanda. Ela pretende ir pra bem longe daqui. E como pretende sustentar o filho? Isso eu não sei, Yolanda. Eu vou ter que contratar alguém. Sabe, Karina, andei pensando muito em tirar umas férias. Estou precisando. E talvez até decida vender o cabaré. Vai vender? Sim, Karina. Estou muito cansada. Vou mandar o Abel tirar o pôster da Salomé e colocar o meu no lugar. Vou trabalhar estes dias até encontrarmos alguém que substitua Salomé. Meus parabéns, teu menino lindo. Obrigada. Eu sempre disse isso, não é, Suzy? Quer que eu segure? Não, não precisa. Tenho que preparar a comida do meu marido. Sempre volta morrendo de fome depois do treino. Com licença, hein? Com licença. Arthur. Eu fiz o que pude e já é tarde. Sim, obrigado. Vai. Eu quero falar com a Salomé. Adeus, senhora. Adeus, doutor. Essa criança tem a mesma idade, não tem? Sim, a mesma idade. E não é o seu neto. Isso eu posso jurar que não é seu neto. Diz-se que encontrou ela. Tem certeza? Filho, eu tenho muita experiência e com um pouco de dinheiro se obtém tudo. Pois nem sempre. Você viu que a Salomé não aceitou o dinheiro. Não vai adiantar o orgulho dela. Com uma boa gratificação, o Sr. Dias conseguiu o endereço daqueles dois safados. Dos encanadores? Mamãe, e você pagou por isso? Sim. Podia ter perguntado pra mim. Eu estive na oficina deles hoje. É, mamãe. Eu estive lá e falei com os homens que levaram meu filho. Eu não sabia disso. E não a viu? Não. E acho que não vamos ver. Aqueles homens só fizeram um favor, nem mesmo sabem por quê. Mas definitivamente, a Salomé não está lá. Vovô, eu vou usar por toda a minha vida essa medalha que o Sr. me deu. Eu sei, e peço perdão por tudo, porque eu sei que o Sr. está sofrendo. Mas não posso evitar isso. Preciso ficar junto com meu filho. Mesmo que isso signifique dor e lágrimas. Eu entendo. Um dos dois tinha que perder. Sem levar em conta que o Júlio é o grande perdedor. Não, por favor, Dr. Arthur, não pense assim. Eu não estou fazendo isso pra prejudicar ninguém. Juro pela minha vida. Não sinto rancor na minha alma. O que eu tenho é muito medo da Dona Lucrécia. Porque eu sei que ela é vingativa. Mas é só isso. Dr. Arthur, eu sinto pelo Sr. um carinho verdadeiro. E eu sei que nunca vai dizer ao Júlio estas palavras. Eu amo o Júlio. Eu o adoro. Mas sacrifico o meu amor por essa... por essa criança que é o meu bebê. E por favor, não me peça mais nada. Sim. Infelizmente, em tudo isso, todos perdemos alguma coisa. Você perde meu filho mesmo o amando? Meu filho perde a possibilidade de uma vida feliz? Ele o cresce a perto do seu orgulho. E eu... perco meu neto. Adeus, Salomé. Se precisar da minha ajuda... me avise. Só a mim. Correrei para ajudá-la. Eu juro. Você poderia mandar... uma foto do meu neto? Ai, Dr. Arthur, por favor, vá embora. Não entende que eu estou sofrendo muito. Se nisso tudo alguém tinha que sair magoado... eu teria dado minha vida para que não fosse o Sr. Por favor, não me procure mais. Me deixe sozinha. adeus. Senhora. Doutora Arthur. Meu Deus. Ai meu Deus. Obrigada, senhor. Já se foram? Graças a Deus. Ai, Suzy. Suzy, você foi maravilhosa. Foi incrível. Como conseguiu me tirar dessa? Muito obrigada, Suzy. Foi muito fácil. Foi incrível. Como você conseguiu isso? Era filho do Hipólito. Eu vi. É um gênio, Suzy. Você é um gênio. Do Hipólito. Esse Dias é um idiota. Se deixou enganar. E eu também, mamãe. E você e todos. A Salomeia é mais inteligente do que nós imaginávamos. Não. Isso nunca. Se fosse, não estaria onde está. Ache por instinto. Se defende como um animal que não tem inteligência. Não a insulte. Você a menosprezou sempre, mas ela nos demonstrou que não é menos do que nós. Talvez com menos dinheiro e menos educação, mas com mais dignidade e coragem que todos nós juntos. Ainda que seja difícil aceitar, a Salomeia ganhou de nós. Acho que é conveniente que a gente comece a reconhecer a nossa derrota. Derrota? Eu não sei o que significa essa palavra. Bom, talvez seja melhor que você saiba, mamãe. Tem que aprender com essa experiência. Dêem com todo o seu dinheiro. Pode ganhar sempre. E a Salomeia nos deu uma lição magnífica, sabia? Agora, por favor, eu preciso continuar trabalhando. Seu pai foi vê-la. Confio no Arthur, porque tenho certeza de que não cometeu a burrice de se apaixonar por ela. Lúcio, pensei que estivesse na Europa. Fala aí, amigão. Eu cansei de avião e resolvi voltar pra cá. Com sua amiguinha? Não, ela ficou. Sabe que eu não gosto de compromissos. Eu canso bem rapidinho das mulheres. O prazer está na variedade. Com certeza. Já tem outra na mira, não é? Mas é claro. Os três estão dormindo. Eles são tão lindinhos. Que bom. Vamos descansar um pouco. Eu estou moída. Salomeia nunca tinha trabalhado tanto. Onde se meteram o Epólito e o Ciro? Devem estar num bar enchendo a cara. Quer saber, escunhado? Me sinto triste. Muito triste. Eu também me sinto assim. Descunhado. Prontinho. Saúde. Traz mais duas. Por que não vão continuar a festa em outro lugar, hein? Que festa? Não estamos comemorando coisa nenhuma. Pelo contrário. Estou enterrando meu coração. E o meu ex-cunhado é o Coveiro. E eu? E aí, vai ver a Karina de novo? Ah, ela se amarra em mim. Ela está zangada, mas isso passa. Uns dois abracinhos e ela está no papo. Ela volta correndo para mim. Bem, já que tem tanta certeza, talvez possa me ajudar. Ajudar em que, Diego? Encontrar a Salomeia. E a Karina sabe onde está. Não. Posso? Não. Eu já disse que não. Já ouvi. Mas por isso eu quero conversar. Julio, vejo que está de péssimo humor. Eu não quero conversar com você. Sai daqui. Mas eu tenho o que falar. Quer ou não quer que eu traga Salomeia? Não. Parecem muito contentes. O que você quer? Se veio perguntar pela Salomeia, não sabemos nada dela. Esqueceram seus imbecis que eu ajudei? Quero falar com Salomeia agora. Mais tarde pode ser fatal. Me levaram até onde está. Não tenho muito tempo. Você também foi na oficina daqueles encanadores? Eu já estive lá. Anda, sai daqui. Não nega o que me surpreende. Mas minha pergunta continua de pé. Quer ou não? Falo de trazê-la para esta casa. Olha, eu já perdi muito tempo com você. Eu já perdi muito tempo com você. Anda, sai daqui e me deixe em paz. Parecem muito contentes. O que você quer? Se veio perguntar pela Salomeia, não sabemos nada dela. Esqueceram seus imbecis que eu ajudei? Quero falar com Salomeia agora. Mais tarde pode ser fatal. Andem. Me leve até onde ela está. Eu não tenho muito tempo. Ai, você é uma gracinha. Suzy, estava tudo tão delicioso. Eu nem sei como te pagar. Ai, não estou te cobrando nada. Sei que está muito chateada. Enquanto eu puder te ajudar, conta comigo. O que pretende fazer? Boa pergunta, porque eu não sei o que vou fazer. É curioso, mas eu tenho um problema. Olha, eu estou sem dinheiro. Meu problema é o seguinte. A Angela fez um testamento e com certeza a favor do seu filho. Mas agora levaram um menino e a Angela já sabe. Bom, e para quem deixou o dinheiro? Bem, ninguém vai saber até ela morrer, não é? Eu já disse que não me interessa. Bem, de algum modo uma parte desse dinheiro vai ser minha diretamente ou através da tutela do menino. Então, a Angela não quer me dizer nenhuma palavra sobre isso. E esse é o problema. Sua mãe vai me pagar qualquer quantia para recuperar o seu filho. O dinheiro até que me cai bem. Combinei com dois policiais e depois pensei... O Julio está de acordo com tudo isso? O que você quer dizer? Essa é a minha pergunta. Está de acordo com sua mãe ou você lhe pagaria para deixar a Salomé com toda liberdade? O que estão esperando? E levem até a Salomé. Por que tanta pressa em vê-la? Ela está correndo perigo. Anda, vamos, anda. Vai. Espera aí, espera aí. Escuta. Quem é que vai pagar a conta? Eu. Aqui está. Pode estar com um troco. Anda, vamos. Por dinheiro eu seria capaz de profanar um túmulo. Imagina se por uma boa quantia não sou capaz de procurar a Salomé casa por casa. Agora você, o que me pagaria para não fazer isso? Em outras palavras, está a favor ou contra sua mãe? Entra. Lucy, o que você quer? Karina, meu amor, eu suplico que me escute. Não sou seu amor e nem quero te escutar. Eu voltei por sua causa. Porque todo esse tempo, eu não parei de pensar em você. Não me diga, não quero ouvir nada. Agora vá embora e me deixe em paz. Não. Eu não vou, meu amor. Ai, meu Deus. Olha como vocês estão. É. Mas olhem o que a gente trouxe. Entra. Manoela, até que enfim te encontrei. Eu sou capaz de estragar os planos da sua mãe. E é tão perverso que eu aposto que está tirando o dinheiro dela para encontrá-la. Mas é claro. Esse é um mundo sujo de negócios sujos. E vocês, Júlio, fazem isso tão bem quanto eu faço. Se me pagar mais, eu trabalho para você. Tudo bem. Vai trabalhar para mim. Não quero que encontrem a Salomé. Eu não posso ir. Porque eu te amo. Me deixa. Só se me disser que me perdoa. Não. Não. Diz, meu amor. Não. Diz. Você pode dizer. Não. Diz. Diz. Não. Diz. Todo mês você vai receber uma quantia que eu vou parar de pagar no dia em que a Salomé aparecer. Concorda? Concordo. A mãe quer o primeiro pagamento em dinheiro, Júlio. Me deixou surpreso. É a primeira vez que fica contra sua mãe. Isso me faz pensar que nem ela nem seu filho interessa. Estranho, não? Realmente não se interessa. Sai logo daqui. Anda. Tchau, Júlio. Queria tê-los do meu lado. Mas também tenho que fazer alguma coisa boa por você, Salomé. O Joãozinho! Estão perguntando por você. Amanhã nós vamos embora daqui. E já sei como vamos fugir. O que foi? O que vocês querem aqui? Nós procuramos uma mulher chamada Salomé. Sabemos que está aqui. Igor Troa? Sim, eu a vi. Mas o menino não está mais. Um parente dela o levou para Guadalajara. Tem certeza? Pode ser uma mentira? Foi o que disse a amiga dela. Nossa Lucrécia, afinal de contas, dá no mesmo. Salomé. Apareceram os sujeitos perguntando por você. Já foram embora. Obrigada, Suzy. Vou ver as crianças. Isso é só o começo, Salomé. Não. Como se chama? Fernanda. Não tenho muito tempo. Você e seu filho correm perigo. Ainda não sabe o que significa ter uma inimiga, Lucrécia Montesino. Mas você sabe, né? Manoela, o que houve entre vocês? Você e doutor Arthur... Não vim falar de mim. Escuta. Isto. É tudo que eu consegui economizar em dinheiro. É seu. E do seu filho. Fuja rápido para longe. Ah, não vai não. Eu tenho que trabalhar, Lúcio. Já está na hora de você ir embora. Não, meu amor. Nada disso. Eu nunca mais vou embora. Manoela, eu agradeço de todo meu coração, mas... Eu não posso aceitar isso. É todo o seu dinheiro. Não seja boba. Eu não preciso dele. E essa carta é para uma velha amiga que tenho na cidade de Juarez. Ela pode te ajudar. Tenha um negócio honesto. Cidade Juarez? Por que não? Quanto mais longe estiver, mais proteja o meu filho. Ai, Manoela, me perdoa. Eu sempre te julguei mal. Achei que era uma tirana. Que era inimiga da gente. Talvez seja egoísta fazendo isso. Mas essa família não merece ter descendentes. A Lucrécia não vai ganhar esta batalha. Por isso estou te ajudando. Procure esquecer todos e não merecem você. Eu nunca pensei que alguém fosse dizer isso. Manoela, eu não conheço as suas razões e também sei que nunca vai me contar o porquê. Mas de todo meu coração... Eu só posso te agradecer. Te agradeço com todo meu carinho. Muito obrigada. Tudo bem. Já está muito tarde. Eu preciso ir. Deus te abençoe, Manoela. Cuida do Júlio, por favor. Cuida bem dele. Ele te ama, mas não sabe disso. Ele já sofreu muito, coitadinho. Adeus. Se cuida. Boa sorte. Cidade Juarez. Lá vou poder começar uma nova vida. Acha que devo mandá-los para Guadalajara? Não. Acho que isso já acabou. Não para mim. Ainda não foi dada a última palavra. Alguém vai decidir amanhã ou depois. Quem? Um juiz. Já apresentaram a petição e mandei uma cópia ao juiz do documento que ela assinou. Documento? Em que renunciava a todos os direitos por uma quantia em dinheiro. E vai ser a lei que vai persegui-la pelo delito. Mas ela não recebeu nenhum centavo. Isso eu sei. O juiz não. Eu a acusei de sequestro e roubo. Isso é monstruoso. Ela não roubou nada. Ela roubou o meu neto. Dinheiro, joias e minha tranquilidade. Não acha suficiente? Sabe o que eu acho? E você precisa de um psiquiatra. E rápido. Eu quero vê-la na cadeia. Que chiqueiro. Cheguei. O ônibus sai às oito e meia da noite. E meu bebê como está? Está dormindo. Não vai ver sua amiguinha? Vou, claro. Preciso me despedir dela e da Yolanda. Pode ir. Eu fico com o bebê. Tenho que pegar tudo que puder. Muito obrigada por tudo. Ah, Suzy. Me dá um café. Você também está assim, cunhado. Eu não consigo nem cuspir. Olha. Me desculpe. O que houve com você? É que... Já vou. Vou embora esta noite. Estão me perseguindo. Não, senhora. Você que é feliz podendo ir com seu filho. Que é tão lindo. Sabe que... Bem, é melhor nem contar. Para quê? É, é. Conta. Foi engraçado o que aconteceu ontem. Ah, vai. Fala. Me conta. Conta, conta. O que aconteceu? Eu estava meio dormindo. Vi os bebês no berço. Peguei o meu filho mais novo porque eu tenho dois. É, eu sei. E fiz um carinho e beijei. E não era o meu. Era o seu. Eu errei. E o meu cunhado aqui não parava de rir, não é? É. Ele se enganou. Deu um beijo no outro. Você se enganou? Claro. É fácil se confundir. Claro. Podia ser. Hipólito... Hipólito, sua mulher foi embora de casa. E para vocês vai ser difícil criar os dois filhos. Hipólito... Dá eles para mim. Eu posso criar os três. Entende? Os três seriam meus filhos. Professor Bontesino. Pode entrar. Eu sei que pedi o resumo para hoje. Mas é que eu não pude mesmo. Eu tive que levar minha mãe ao médico. Olha, você vai me desculpar, mas eu fui muito claro ao dar as instruções. Hoje era o último prazo. Se você não entregou o resumo, é problema seu. Vai ficar sem nota nessa matéria. Mas professor, por favor, eu peço que me dê um dia para que eu possa terminar meu trabalho. Eu já disse que não. Fique calmo. Mas o que foi que aconteceu, Júlio? Eu não gosto quando não entregam o trabalho. Mas você nunca foi assim com seus alunos, amigo. O fato da Solomerta levar o seu filho... Não justifica que você desconte dessa maneira neles. O que você disse? Eu não entendi nada. É muito simples, Hipólito. Eu posso criar os seus dois filhos. Eu juro que serei uma mãe para os três. Eu vou amar igual os três. Não, não. De jeito nenhum. É melhor eu ir ver a sua amiga e vá tranquila. Eu cuido dos meus filhos. Por que nós não conversamos? Não, não, não. Não gostamos de conversar com a senhora. Sempre perdemos. É que eu poderia amar os três da mesma forma. Eu vou dormir mais um pouco. Tchau, Solomé. Mal dá para criar um. Para que vai querer mais dois? Ciro, me desculpe o que eu vou dizer. Mas sinceramente, vocês dois poderiam cuidar, criar duas crianças tão pequenas? Nós temos a Suzy. É, mas por quanto tempo? Além disso, a Suzy não é mulher de nenhum de vocês. Ela não é nenhum parente. Não tem nenhuma obrigação. Cadê o Hipólito? Deixa que eu levo o café. Por favor, Ciro, pense. Escuta. O que aconteceu? Não, nada. É que eu... É que de repente eu pensei... Não sei por que, mas... De repente eu pensei... Eu pensei... Perguntei ao Hipólito. Eu disse que poderia cuidar dos filhos dele. Onde vai? Procurar um apartamento, meu amor. Eu não quero que continue morando aqui. Amor, mas é que aqui eu não pago aluguel. Olha só, princesa. Eu vou te representar. Eu vou procurar um lugar melhor para você trabalhar, tá bom? Não, Lúcio. Eu não posso deixar a Eulanda sozinha. Não quer vencer na vida, meu amor? Quero, mas... Mais nada. Deixa eu trabalhar, tá bom? Eu vou te tornar famosa. A gente se vê mais tarde, tá? Tchau. Como vai levar as crianças? E se a Marta voltar? Acha que ela vai voltar? Não. Sim. Ah, talvez. Ela é uma mulher como eu e você. Quem pode saber o que ela vai fazer? Talvez tenha razão. Eu vou ver a Karina. Suzy... Será que pode cuidar dos dois bebês? Eu? É. Não sei. Por agora estou tentando livrá-los desse aperto. E mais tarde vou ter que encontrar a solução. É isso. Fala com eles. Eu posso ser essa a solução. São Paulo. Não sei. Não sei se que ele vai fazer. Não sei se... Não sei se que ele vai ficar talvez por você. É isso. Mas se que ele vai fazer.